Você que é fã de Naruto, você sabe o que tem aqui dentro? Bom, você já leu o título do vídeo, sabe que é um smartphone, mas é oficial do Naruto. Então se prepara que a gente vai abrir essa belezinha nesse vídeo. Fala pessoal do Canaltech! Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Olha só o que nós temos aqui, se não é ele, hein? É o bergaminho mais cobiçado de todos os tempos. Foi treta a gente conseguir isso. Foi treta. Isso aqui é uma edição limitada de um celular, naturalmente, vocês já viram no título. Sim. E isso aqui é um item de Naruto oficial, pra você que é fã da Aldeia da Folha, pra você que usa colar do Naruto, exatamente. Vemos a caráter, pois é. Tanto é que foi um caos, só da gente pegar isso daqui já começou a vir fã de Naruto, de tudo quanto é... Portanto, agora a gente tá autorizado a fazer um unboxing. Inicialmente, né? Qual é o nome disso aqui? Desculpa. Isso é uma Kunai. Kunai, desculpa gente, eu não assisti Naruto. Dito isso então, vamos abrir a nossa belezinha aqui, porque o principal é que quando você tem um... Não, quando você tem um item relacionado, normalmente o case não tem nada a ver. E nesse caso... Nesse caso tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Inclusive, ó, tá aqui ó, licenciado Kishimoto, tá aqui tudo certinho, ó. É um baita colecionável. Então, por um acaso, quem pega um realme desse, ele jamais vai jogar fora isso aqui, pelo amor de Deus. É tudo, olha... Nossa, não, 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 não. Não sente, sente? Vamos fazer isso aqui, ó, pra galera que aproveitar esse momento aqui com a gente. Vamos lá, já tiramos, né? O Adriano já se adiantou aqui no processo, gente, ó. Não, mas é que o material é bom, entendeu? É, ó, vamos tirar aqui também, ó. Ah, olha só. Não, e realmente a embalagem, gente, não é frágil não, tá? Claro que você vai ter que tomar um cuidado, né? Pelo amor de Deus, caso você tenha um desse. Mas o que eu quero dizer é assim, você viu que teve realmente uma tensão dada na embalagem do produto. Não foi feito de qualquer jeito, não. O negócio realmente foi feito de um jeito bacana, ó. Que legal, aí você vai rolar. Ai, peraí, Romar. Um pergaminho mesmo. Um pergaminho, ai que legal, gente. Peraí, que eu tô até emocionado. Tô até emocionado. Mas ele é pregato. Pera, calma, que ele não sai que ele é pregado, tá, gente? Tá colado, então não puxa tudo. Mas vamos lá, ó. Tem as orientações aqui, ó. Tem modo de abrir? Tem modo de abrir, ó. Tem falando que a gente tem que puxar. Ah, saquei, saquei. Tá, então você vai virar ele assim pra cima, gente. Eu acho que deitado, hein? Vamos fazer deitado. No anime ele é deitado, então seria assim, ó. Se fosse pelo anime, ele estaria assim. Vamos lá. E a gente abriria... É, é assim. É assim, é assim que funciona. É assim, é assim. Então, só tampa, beleza? Só tampa, exato. Vamos puxar ele, olha só. Tô segurando, tô segurando, vai. Só um momento que eu vou até enrolar novamente aqui, ó. Pra gente deixar o nosso pergaminho aqui, ó. Devidamente enrolado, só um momento. Vou até colocar aqui, ó, bonitinho de novo. Então, vamos juntos, eu e você, você e eu, você e a gente vem aqui. Olha só, peraí, só pra eu não fazer besteira, sabe? Porque eu tenho medo do... Nossa senhora, olha que senhora, olha. Nossa. Bom, peraí, peraí. Vou dar uma outra impressão dele. Você vai entender por que eu fiz isso, você não viu ainda. Então, vamos gerar, olha só, olha só, olha só. Olha, 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 olha. Tá! Tururu, tururu. Tururu, tururu. Agora eu entendi a dentição de visual disso aqui. Exatamente, né? Justamente com a ideia da bandana do Naruto, né? Exato. Da Aldeia da Folha, tudo mais. Tô até bonitinha também, ó. Tô com o meu colarzinho, ó, da Aldeia da Folha. Olha só que bonitinho. E também a gente tem aqui, ó. Vamos primeiro, antes da gente chegar nele, porque ele, eu sei que vai ter muita coisa legal pra gente olhar, galera. Mas antes da gente chegar nele, vamos olhar o que veio aqui na caixa, ó. Nós temos esse cardzinho aqui, ó, que ele está recheado de coisinhas. Vamos ver o que veio. Deve ter adesivo, se eu tiver que imaginar. Adesivo, é, mas vamos lá, vamos tirar aqui rapidinho. Normalmente a adição comemorativa tem adesivo. Por isso vem a questão. É, vamos lá. Vamos colocar aqui. Ah, não, essa daqui que a gente recebeu não veio. Não tem adesivo? É, exatamente, ele não tem, não vem adesivo. Mas se eu não me engano, gente, a versão, quando você recebe, ele lacradinho, tudo bonitinho. Apesar que, pera aí, rapidinho. Vamos ver. Talvez tenha aí. Vamos ver aqui, é, porque deve ser... Ah, é, a magia tá aqui. Pera aí, então falei, né? Ah, então tem. Então tem, exato. Então tem, mas bem, aqui vocês só vão encontrar esse cardzinho, né, que nem eu mostrei, e os manuais, né, tudo bonitinho. Vamos guardar aqui os manuais, tudo certinho. Deixa aqui, ó. Vamos lá, pera aí, gente, só um momento. E vamos ver agora o que tem dentro aqui, ó, no caso da caixa, né, do celular do Naruto. A gente vai tirar aqui, ó, essa proteção e tudo mais. Bem, de começo a gente já vê o quê? A gente já vê que vem um cabo, é, USB-A para USB-C. Naturalmente, né, gente, para você usar junto aí do seu carregador e tudo mais. Ah, esse é muito legal. Esse é legal? Esse é muito legal, gente, porque não é qualquer coisa. É um belim-belim da Aldeia da Folha, olha só que bonitinho. Olha, meu Deus. Nossa, isso é muito colecionado. É um belim-belim da Aldeia da Folha, gente. Para você que é fã de Konoha, que acha a Aldeia do Naruto mais forte, ignorando completamente a Aldeia da Pedra, exatamente. Pois, ó, está combinando aqui, ó, com o meu colar, viu só? Ó, estou com o meu colar, ó, o negócio, olha só, estamos combinando, olha, que bonito. Pior que é bem feitinho, né? Se você olha, olha que bonitinho. É muito legal. Eu nem vou tirar daqui, gente, porque dá até dó de mexer. Já perdi, já perdi. Gente, dá até dó, então nem vou mexer, mas sim, vem com um belim-belim aí, né, no caso, com o símbolo da Aldeia da Folha. Nós temos também aqui dentro da caixa uma capinha naturalmente transparente, afinal de contas você vai querer, né, mostrar que é o celular do Naruto para todo mundo e tudo mais. Então sim, uma capinha transparente. E até o carregador vem estilizado. Estilizado não, é bem as cores, né, no caso. Peraí, não, ó, 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 como diriam os ingleses, look at this monstrosity. Gente, é um carregador com 160 watts. Vocês não estão entendendo o tamanho disso. Tamanho do celular, assim, não, vira de lado isso aí. O quê, assim? De lado, de lado, de lado. Assim? Olha o tamanho do carregador, é o tamanho do celular, cara. Pelo amor, é enorme. É enorme, gente. É de 160 watts, ou seja, super, hiper, mega rápido. E é aquele carregamento, acho que é Super Dart. Super Dart. Super Dart, exatamente. Porque como vocês já sabem, a gente já falou que Realme faz parte de um grupo maior de celulares. Exato, sim. Vamos deixar a sua dica para quem está com os meus outros vídeos? Deixa aí nos comentários, você que sabe do que a gente está falando. Continue. Continue. É Super Vuk, Super Dart, vocês já sabem, né? Vocês já sabem o que é, né? Já aproveita e deixa aí nos comentários para a galera que não sabe, né? Tudo mais, já fica aí por dentro também. Gente, isso daqui, ele vai até quanto? Ele vai até 20 volts? 20 volts. Caraca, meu. Nossa, é bastante. Não, é absurdo, é ignorante, gente. Para você carregar o seu celular aí em minutos, é isso. Nossa, tem uma das configurações que ele chega a 8 ampere. Não, tem uma aqui de... Nossa, 20 volts a 6.25 ampere. 20 volts a 8 ampere. Caramba! Nossa, ele tem a quantidade... Para vocês notarem aqui, ele tem muita escrita aqui. Essa escrita aqui, se vocês pararem e pausarem o vídeo, vocês vão ver que essa escrita são as etapas de carregamento. Então ele vai aumentando voltampere, voltampere, voltampere e tem várias combinações possíveis. Não é que ele só faz 160, ele faz vários números entre os que formam 160. Olha, para mim, só o fato desse pergaminho ser colecionável assim, essa gaveta, claramente... Dá para você usar isso aqui para mil e uma coisas. É muito para quem é fã de Naruto e tudo mais. Sim. Vocês viram que aqui no canal a gente é bem eclético, né? Provavelmente nós temos um fã de Naruto. Né? Afinal, você tinha isso aqui, né? Enfim, né? Para vocês verem como o Canaltech funciona. É o tipo de item que realmente um fã vai colecionar. Isso é muito curioso. Exato. É um aparelho aqui. Tudo bem, você vai usar também o aparelho, né? Você não vai deixar guardado, mas o objetivo aqui é realmente de você ter ele e, além de tudo, né? Colecionar tudo que veio na embalagem. É, a Kunai, quem trouxe foi o T-Rimax mesmo. O Dino, o T-Rimax, exato. Então, a Kunai e a Shuriken são só para compor o cenário mesmo. É, para compor o cenário. Estou tranquilo. Mas bem, falando agora um pouquinho deste aparelho, Adriano, qual é o modelo que nós temos aqui? Esse daí é um modelo do ano passado, né? Que é o... GT3 Neo. Isso, esse mesmo. E provavelmente, pensando no Coca-Cola Fonic, se você não viu, é esse lá aqui. Exatamente, que já tem vídeo aqui no nosso canal, como vocês puderam ver. Que é uma coisa que a Realme fez e, no Coca-Cola Fonic, tinha customização de quando você liga, sons. Creio que ele também deve ter o sistema todo customizado para a Naruto. Então, a gente vai ligar ele. Vamos descobrir, né? Vamos aqui, ó. Vou até ligar aqui, ó. Vamos ver, vamos ver. Para vocês acompanharem esse momento aqui, ó, com a gente. Só um momento. Ligou. Vibrou. Senti. Até agora, está normal. Até agora, está normal. Realme. Realme. É verdade, né? Realme, tem um todo... Realme, exato. Realme, exato. Realme ali, porque... Espera aí. Realme ainda, está tudo normal. Sim. Opa! Opa! Já abriu aqui, ó, com o wallpaper do Naruto. Olha, nossa, vamos lá. Bonito, hein? Olha só. Foi. Olha que lindo. Alta qualidade, mas vamos lá. Vamos. Ai, que bonitinho. Ele é todo... Olha que fofinho. Ele é todo... É, ele é todo customizado. Mas não é Naruto. É Naruto, sim, porque, ó, aqui tem um... Uma... Shuriken. Uma Shuriken. Ó, assim, vamos mostrar para a câmera aqui. A princípio, eu achei que era um tema mais asiático, mas você lembra que o Naruto é asiático. Então, você fala, olha que coincidência. Esse tipo de ícone, você costuma achar em Hong chinesa mesmo. Sim, exato. E tal, só que a pista é... Aqui, vou até usar a kunai para isso. Isso aqui é um Rasengan, então não é só aleatório. Aqui tem uma Shuriken e aqui, aqui tem uma outra Shuriken, que não é Shuriken, é Fuma. É Fuma, enfim, que é uma grandona, que você precisa ver colocar aí. Que é uma que tem os abos a segurando, que é o tamanho do braço dele, gigantesca, enfim. É uma outra... Então, é Naruto. Tá diferente, mas é Naruto. Tanto é que eu estranhei no primeiro momento, eu falei, pera, não, mas realmente é. Esse joystick aqui não tem cara de Naruto, esse negócio de barbeiro não tem cara de Naruto, mas o resto tem cara de Naruto. Ah, olha o reloginho com as kunais aqui, que legal. Olha só que bacana, agora que eu estou vendo, olha. Olha aqui, consegue puxar aqui, olha esse reloginho aqui. Olha que bonitinho. Olha o nível de customização. É, não, sim. Os ponteiros são duas kunais. Duas kunais, verdade. Olha, só para constar, para quem não conhece Naruto, isso aqui é a kunai, obviamente. Isso aqui. Exato. Que é a... Por que você tem isso aqui no trabalho? Porque é sua, essa coisa. Bom, vamos pôr para carregar, então. Vamos ter que colocar adaptadorzinho aqui, porque é isso, né? Com licença, gente, que tem aqui, ó. Lembrando a vocês... Estratégicamente colocado aqui debaixo da nossa mesa. Lembrando a vocês que cabo também tem que ser de boa qualidade para carregamento rápido. Exato. Nossa, esse cabo, ele é... Vocês conseguem perceber que ele é grosso? É grosso, né? Nossa senhora. O bicho é parudo mesmo, né? É assim. Ele tem um negocinho do Naruto aqui. É, ele é todo, ele é todo bonitinho, todo tematizado. Tem um 10A aqui marcado, tem um 10A marcado, na moral, ó. Um cabo de 10A. Caramba. Caraca. Olha isso aqui, ó. Nem desenrola, parece uma mola. Vamos lá. Já coloquei aqui e bora ver. Vai cair a luz quando a gente ligar isso aqui. É, mas será que explode, tá ligado? Vamos ver. Será que tem animação? Será que tem animação? Será que tem animação? Bora ver, bora ver. Foi. Ai, que legal, você viu? Ai, muito bonitinho. Com todos os símbolos de todas as aldeias. É isso? Sério? Não é isso? Sim. Ai, que legal. Olha. Você assistiu o Naruto? Ah, mas eu sei. Isso aqui é coisa só da Grande Guerra, quando tá no fim do Chipotle. Ah, mas eu tô ligada, né, gente? Tá alto, né? Pode colocar. Isso aqui tá bom. Pode pôr. Não tem problema. Só um momento, gente. Isso aqui é meio complicado, porque tem cabelo longo. Pois bem, então vamos rever a animação aqui. Calma. Isso tá bem? Isso era meu relógio. Entendi. Que legal. Muito legal, gente. É que ele já tá em 100%, né? Então, naturalmente, não precisa carregar. Mas olha que bonito. Muito interessante. Muito legal mesmo. Bom, de qualquer forma, pra você que está olhando este item, você nunca viu um Realme GT Neo 3? 3 Neo? Enfim. Vocês terão imagens lindas dos detalhes dele para vocês verem aí. A tela dele é de 6.7 polegadas, a câmera principal de 50 megapixels. Tem versões do GT Neo 3 de 6 até 12 GB de RAM. Processador é o Dimensity 8100, top de linha aí. Inclusive, a tela dele é de 120 Hz, pra quem tá se perguntando, ele é bem gamer mesmo. É, a AMOLED, ou seja, também é uma tela, né? Um display de boa qualidade. Você vai ter as cores muito bonitas. A câmera ultra-wide de 8 megapixels, a máquina de 2 megapixels, a frontal de 16. E no quesito de bateria, tava marcado o que a gente tinha visto em algum lugar, que era 4.500 do Naruto, mas a do GT Neo base é 5.000, né? Exato. Mas interessante este aparelho. Ele é pra jogar, ele é pra brincar. Nossa, estilosíssima. Estilosa, estilosa. Então, bora tirar uma foto com ele e ver como é que a gente fica. Toma um paninho pra você limpar aqui, deixar bonitinha a lente pra foto ficar legal, né? Tá certo. Tá aí os exemplos fotográficos aqui que vocês viram aqui desse Realme. Muito agressiva com a minha Conai. Muito agressiva com a minha Conai. A agressividade, claramente. Muito interessante, muito bonito, curioso ver este modelo. Com o melhor belimbelinho da face da Terra, afinal de contas, olha que bonitinho, né? É muito fofinho, olha só, que gracinha ele. Ele é muito bonitinho. Pra mim, a graça desse dispositivo é justamente ele ter tantos colecionáveis, porque assim, o GT Neo 3, vocês já conheciam, já viram esse lançamento, já foi noticiado no Canaltech, mas essas edições limitadas, elas agregam muito mais colecionáveis e estilo de vida pra quem é louco pela coisa. Então, você que é fã de Naruto, acredito que é o jeito supremo de você ter isso no seu dia a dia, né? Ah, de fato, né? Exatamente, justo pelo fato de ser fã, você ter a oportunidade de comprar um aparelho, de ter um aparelho que represente aí, né? Dificilmente a Realme vai ter um case tão personalizado, tão tematizado e de tão alta qualidade quanto esse. Mesmo o da Coca-Cola que a gente mostrou e tudo mais... Não é uma garrafinha? Não é uma garrafinha, meu gente, isso é o fato de ser um pergaminho... Não, impressionante em todos os aspectos. Em todos os aspectos, exatamente. Então, parabéns, Realme, tá de parabéns. Essa edição é bem legal. Exato. E deixa aí nos comentários o que você achou do Naruto Edition do... Quer dizer, do GT3 Neo 3 Naruto Edition, exato. Neo Naruto a gente chama de Shippuden. Ok. É o Neo Naruto. É o Neo Naruto, exato. Se bem que já encerrou, já teve a Guerra Ninja, pelo amor de Deus, dos 4 mil episódios de filler. Se você não assistiu o Naruto até agora, não assista, porque o final, assim, é terrível. Você vai passar meses tentando chegar num final. Tá que nem o Ampice, só que acabou. O Ampice não consegue acabar. Nossa, o Ampice não consegue acabar. Não consegue acabar. Mas é isso. Deixa aí nos comentários o que você achou do celular do Naruto e a gente vai ficando por aqui. Não é mesmo? Dito isso... E aí E aí E aí E aí